Olá gente, eu sou o Lucério Gomes fazendo mais um vídeo para o canal Lucério Santos E esse é mais um vídeo de facas artesanais E hoje nós teremos sorteio já já Vou chamar a vinheta para cá e logo depois chamo a Celinha também Vinheta passada Vou chamar a Celinha logo após Celinha vai para ali para a gente fazer o sorteio tão esperado por os nossos clientes Vem cá Celinha Olá gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês Hoje o nosso quinto vídeo desse ano Olha só, há poucos dias atrás a gente estava aqui gravando o primeiro vídeo do ano Hoje nós já estamos no quinto vídeo Queremos agradecer a vocês, a parceria, por estarem sempre acompanhando o nosso conteúdo E eu tenho um pedido a fazer com vocês Você gosta do nosso conteúdo, acha ele legal E acha que alguém dos seus contatos pode gostar também do nosso conteúdo Então curte, comenta, compartilha Você fazendo isso já vai estar nos ajudando E para mim é um prazer ler o seu comentário, curtir ele lá e deixar um joinha Então da próxima vez que você ver o nosso vídeo Curte, comenta e compartilha aqui do YouTube Que para nós será um prazer Gente, quem esteve fechando o negócio conosco nesse vídeo que está se encerrando hoje Foi o Jorge Alfredo, que é do Mato Grosso E tivemos também o Marco Antônio, que é de São Paulo Várias outras pessoas chegaram a entrar em contato Simularam o frete, mas por algum motivo não chegaram a fechar negócio Sem problemas, estamos aqui, temos algumas peças novas E se você por acaso quer entrar em contato de novo Fica à vontade, vai ser um prazer atender você E nós gostaríamos de mandar um abraço para o Marcão da Cutelaria Baru Ele que sempre nos menciona, para nós é um prazer Sempre que ele menciona o nosso nome E nós também mandamos um abraço para ele E lembrando que nesse vídeo, aqui no YouTube Você curte, comenta e compartilha Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar Vai concorrer a essa belíssima faca com bainha Ela que já foi sucesso de vendas aqui Não deixa de ser O ganhador vai puxar o frete Então não perde a oportunidade Olha só, você com um comentário Vários comentários, você tem a chance de ganhar essa faca Então não perde tempo e comenta aí Manda um abraço para onde você quiser Para quem você quiser Fica à vontade Gente, foi um prazer estar aqui Tchau, até a próxima Muito bem, a Serian falando aí a respeito do nosso trabalho Da faca para sorteio Você curte e comenta E vai estar participando do sorteio dessa faca Que é uma faca bem vendida aqui Deixa eu mostrar com esse material aqui, gente Esse cutelo aqui é de um material que o pessoal chama de facão de Kombi Certo? É de facão de Kombi Que ele é da suspensão da Kombi, tá certo? Então, quem trouxe para mim três peças Dessa daqui foi o Samuel O Samuel que trabalhou com a gente aqui quase o tempo todo da cutelaria E trouxe essas peças para mim Por quê? Porque ele também saiu daqui e já aprendeu a fazer as facas Então ele está fazendo também umas facas para vender O nome da cutelaria dele é Cactus, tá certo? Então vocês dão uma procurada aí E dão uma olhada no material do Samuel, tá certo? Esses cutel que também nós fizemos umas facas estilo baionese Foi Cailinha? Sim Também desse material É um material de 5mm, muito bom Tá certo? Muita gente usa aí para estar fazendo esse tipo de material Vamos para o sorteio, né Cailinha? Vamos sim Vamos para o sorteio A Cailinha vai estar abrindo aí Gente, só lembrando que O sorteio é do mesmo valor que a pessoa comprou que está aqui O mesmo valor a pessoa vai tirar na compra de faca E um é dois, Cailinha? Só um Só um Então vamos lá Lembrando que teve pessoas que fez mais de uma compra Então tem mais de um papel concorrendo Mas tem o valor atrás Eu coloquei aí nos cuponzinhos Pronto Está aqui Olha o sino aí Gente, bateu Tem que o sino terminar de bater Gente, a Cailinha tirou E me entregou E está do lado de lá Então eu vou mostrar aí, né Cailinha? Ivan Simões O número do telefone dele termina com 9036 Ivan Simões Vou virar aqui o valor, gente Isso aqui O valor da compra do Ivan Simões é Foi de 200 reais 200 reais Gente O Ivan Simões compra mais, está certo? Mas o que foi sorteado dele foi no valor de 200 reais, está certo? Apesar dele comprar quase em todos os vídeos Mas está aqui o dele, vou colocar aqui na beira do potinho Está certo, gente? Queremos agradecer a todos que compraram Agradecer a todos que compraram Participar dessa promoção Vai vir outras promoções aí, está certo, gente? Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Que nos fornece couro Meu amigo Cílio Forte abraço para ele, para a esposa dele Deus abençoe vocês E também para o meu amigo Irlo Max É aí o mateiro da Caatinga Gente, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Chicão Ali de flores, está certo? Um cutelo daqueles que eu mostrei Nós temos dois, o outro está ali Um é dele, certo? Um é dele que eu prometi a ele Que eu perguntei se ele queria faca Ele disse não Que eu já tinha levado muita faca para ele Então ele pediu para eu fazer um cutelo Então é um cutelo daqueles ali Que a gente vai estar enviando para ele Está certo? Um abraço para o Chicão Um abraço para o Horácio E todos aí que estão conectados com a gente Ok, Célinha? Ok Vamos para... Início Início Vamos lá, gente Vamos lá mostrar o material para vocês Tem material novo Tem também um material que já está com a gente em alguns vídeos Vamos lá, então Gente, chegamos no começo aqui Começamos de novo com facas de 6 polegadas, né Célinha? Conhecida da galera aí, tá certo? Deixa eu mandar um abraço para a Ruth, né Célinha? A Ruth, gente, mostra aqui A Ruth é minha irmã E ela conduziu o pessoal lá da empresa Que ela trabalha todas a se inscreverem no nosso canal Que não são poucos Se inscreveram E a gente esteve mandando um brinde para cada uma das pessoas lá Um forte abraço para todos aí Valeu, Ruth Tchau Deus te abençoe Vamos lá Nós temos aqui 5 facas de 6 polegadas Você pode pedir ela com fruto de forja ou sem, tá certo? Escolhe o cabo Tem pereiro Tem muriacatiara E tem violeta, tá certo? Temos mais opções que essa E mais opções que essa que estão ali Na verdade, nós fizemos uma porção maior Não foi, Célinha? Tem algumas até para encabar Que fica bem fácil Olha aqui, gente Essa daqui é nova É uma faquinha Uma faquinha pequena Mas para cortes pequenos Que ela também não vale deixar na mão Em termos porque ela seja pequena Tem outra aqui Essa daqui não tem anilha Mas tem uma anilha passador aqui De fiel, tá certo? Mais duas táticas Que aqui estão, ó gente Cabo diferenciado E agora nós vemos para 4 É de 8 polegadas Você pode ver, ó gente Os cabos estão bem mesclados aqui Se você escolher Claro que você vai escolher o mais bonito, né? E para você o mais bonito Talvez para mim não seja Então outra pessoa vai 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 Pegá-lo, né Célinha? Eu disse 4 ou foi, Célinha? Foi Mas são 5 Tá aqui, gente Até a de número 14 Essa daqui está com violeta, né Célinha? Essas daqui são muito parecidas com violeta, gente Mas não são Essas daqui é Muira Catiara Que quem conseguiu para a gente Foi o Roclécio, né Célinha? Um abraço para o Roclécio É o amigo da gente E Vamos para a de número 15 Tatuzinha 16 Essa outra tática aqui E 17 Essa petisqueira 18 Cutelinho Retro Tá certo? Para você fazer aqueles cortes Limpar a torcinha Limpar a gordura Tá certo? Cortar a verdura A iguana E a faca cutelo Estão aqui com a gente 19 e 20 Agora nós pegamos 2 táticas Essa daqui É uma faca muito boa As mais espessas A gente vendeu Não foi, Célinha? Bastante no começo Embora que a gente tenha mais ali É Mas nós temos aqui Muito parecida Com a Com a Spartacus Mas por a Spartacus Estar aqui bem perto dela A gente já percebe Que São duas facas distintas Umas pegadas Muito boas Viu, gente? Mas São facas distintas Que estão aqui Você pode Tanto essa Como a Spartacus Você pode conseguir É numa espessura Mais Mais grossa Tá certo? Mais duas híbridas Aqui Olha, gente Aí nós temos A sobrevivencialista E mais uma híbrida Gente Aí a gente Já está Indo no rumo Uma das facas Mais espessas Né, Célinha? Sim Que a Célinha Coloca nessa ordem De preço Então a espessura Também fica Na mesma ordem Tá certo? A petisqueira Está aqui Nós temos Três Aqui É pra churrasco Vinte e oito Vinte e nove E trinta Então você escolhe Uma delas Aí você quer montar O seu kit de churrasco Então põe um cutelo Põe um cutelo Que está aqui O de número trinta e um E o de número trinta e dois Não deixa de ser um cutelo também Uma machadinha Não deixa de ser um cutelo E nós vamos Nós vamos matar porco Essa semana Eu vou estar usando Uma dessas peças aqui E a Célinha vai estar Está filmando E a Célinha até me convidou Para nós fazermos Outros vídeos Lá no nosso terreno E nós vamos fazer Trinta e dois Trinta e três Outra faca Para a cozinha Aí nós vemos A trinta e quatro A trinta e cinco E a trinta e seis Gente Todas são São facas Direcionadas Ao churrasco Tá certo? São três facas aqui Distinta Certo? Aí você pode escolher A que você Interessar mais Os cabos todos Bem colocados Você pode ver Essa daqui está com Com o Pino mosaico Apesar dessa daqui Não ter pino mosaico Mas tem vários pinos aqui Tá certo? Aí essa daqui O cabo está em violeta E chegamos na trinta e sete Que é a mesma Que está ali Que é de número trinta e dois Eu acho que é Que é Desse mesmo modelo Essa daqui está mais espessa Tá certo, gente? Está vinte e dois Vinte e dois A Celina está falando Gente, olha Essa daqui É que é o cutelo Feito com facão de Kombi Tá certo? Colocado no pino Fiche O cabo A empunhadura dele É em Em violeta Você pode ver aqui Muito bonito Parece que foi Desenhada a mão Mas não foi Tá certo? Uma peça Muito bonita Por sinal Aí nós vemos Vamos em duas Táticas Essa daqui É também Feita do Do mesmo material Nessa Só que Gente, tem dois Tipos de peça Essa daqui Dá em torno De Treze e meia Quatro milímetros Que é a releitura Da Da baioneta Gente Você pode ver Eu vou Virar aqui de lado A Celina mostra Para você Ela é reta O cabo é reto Porque A intenção Dessa faca É de segurar O rifle Aqui Claro que A gente Não tem E eu acredito Que algumas pessoas Que compram Também não tem Mas fica Uma faca Bem bonita Não vai deixar De alguém chegar E perguntar Para que esse furo Né Celina? A pessoa vai contar A história Da baioneta Segunda guerra Mundial E tal Por aí vai Tá certo? A A guarda Gente Não é do mesmo Aço Porque ela é mais Grossa Um pouquinho Porque eu tirei Foi da outra Peça lá Tá certo? Aí vimos Duas facas Estilo peixeira Que não são peixeira Mas também Direcionada Ao churrasco Vocês estão vendo Esses brilhos aqui Daqui a pouco A gente vai falar Desse material Nós estamos Encerrando aqui Na 42 Né Celina E vamos lá Para 43 Vamos lá Saímos da 42 Claro que aqui Tem que ser 43 43 Uma híbrida E 44 É a faca Bombeiro Já o 45 É o cutelo Está aqui Um cutelo grande Já está com a gente Alguns Alguns vídeos Parece que ele quer fazer morada Mas nós vamos botar ele para frente Se Deus quiser 46 No cutelo Ou seja O facãozinho Parangue Já a faca De número 47 É a BK9 A BK9 Bem fina Gente Você pode ver aí Tá certo Aí a 48 É um tantum Gente Está aqui com a gente Também Alguns vídeos E vamos para duas peças Do cutelo do Rambo Estão bem parecidas O cabo é que É que é um pouco distinto Tá certo Que diferencia Tá certo Você pode ver Aqui está mais rajado E por aí vai É 49 E 50 51 É a faca Boi Tá certo 51 Boi 52 É também Uma boi Tá certo E a 53 É uma faca Híbrida Tá certo Tinha uma ali Mas a de lá Era mais fina Um pouco E essa daqui É mais espessa Um pouco Aí já vamos para duas Sorocabana Uma com a ponta diferenciada Né Vocês podem ver Tá certo São facas boas para churrasco Usa na cozinha E por aí vai Agora nós vamos para Quatro peças Gente Que aqui são quatro peças novas Também direcionada Ao seu churrasco Aí olha É a 56 57 58 59 E 60 Essas facas Já tiveram os spoilers Aí não foi Celinha Sim A Celinha teve Mostra Até já vendemos Até já vendemos Algumas Né Celinha Aí a Celinha mostra Aí gente Todas elas tem Um mosqueado É diferenciado Tá certo Essa daqui É Esse daqui Que é tipo um Z Né Que a gente faz Também é muito bom E todos os mosqueados Adentrando o cabo Para ficar Mostra essa daqui Celinha Que essa daqui A gente usa uma Pigmentação Na cola Tá certo Para ela dar Essa aparência De Vermelho Né Celinha Essa daqui É a última Deixa eu levantar aqui Essa daqui É Essa daqui É como se fosse É uma espinha dorsal Né Na coluna da gente E para lá Vai o zigue-zague Tá certo São quatro facas Muito boa Para churrasco É Tem uma região Aí que a galera Gosta muito Da Língua de chimã Que é essa daí Tá certo Sessenta e uma Gente Essa faca Estava Sem roupa E eu coloquei Roupa nela Aqui A amostra Da capa Da bainha É couro de Bode Tá certo Cabeludo Então ela já está Com a bainha Aí você Querendo ela Então ela já está Bem 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 Quase Viajando Né Serinha Pronta Para viajar Lembrando Que esse material Todo Qualquer peça Que for adquirida Ainda vai ser Trabalhada Exatamente Para poder enviar O cliente Alguma que esteja Embora que Alguma que tenha sido Invernizada E dado o fio Mas mesmo assim Vai passar Por mais uma Uma leva De acabamento Que é que a gente Faz 63 62 E 63 Machadinho Simões E a faca Híbrida Aí nós temos 64 É outra Faca Híbrida Que nós temos Aqui Foi muito Bem vendida Ela Essa daqui É que está Querendo ficar Com a gente Alguns dias E eu já estou Com outra Ali preparando Né Serinha Já está Já está Quase pronta Então já tem Outro ali Só que a outra Lá é mais fina O cutelo de Cristo Do Rambo Tá certo Está aqui Com a gente E vamos Vir para Para o cutelo Cabeça de atum Tá certo É um cutelo Muito bem Trabalhado É difícil De fazer Como eu falei No vídeo Anterior Porque Ele é Muita massa Muito ferro Muito aço Para a gente Aprumar ele Então A gente Trabalha mais Tá certo Uma Superboy Nós temos aqui A de número 67 O parangue Está aqui Com a gente É a segunda edição É o de número 68 O de número 69 É esse teçado Também muito bonito Uma peça Muito bela Aí vamos Vir para outra Peça híbrida Que é o de número 70 Tá certo Aqui não deixa De ser um facão Também Aí nós vamos Vim para uma Mais exótica Que é Essa faca Aqui Esse facão Aqui Nessa peça Que tem dois cortes Aqui Né Duas formas De cortar Aí 72 Essa híbrida Aqui também Uma peça Muito boa Feita de Mola De caminhão Mostra aqui Ela pode ser Mosqueada Na maioria Das vezes As peças Mosqueadas São peças Que não tem Guarda Para a gente Ver a definição Do mosqueado Aí temos Predador Facão Predador Temos o de número 74 Godzilla Que está Pulida Não está pulida Mas está limpa Aí temos Esse facão Rabo de Gado Que foi Ele está indo Para o segundo Vídeo agora Tá certo E agora Gente Essas quatro Peças Aqui Elas estão Numa grande Promoção Tá certo Porque foram Peças Que todas A gente já Vendeu aqui O valor Acima de mil reais Aqui não foi Acima de mil reais Mas Estava No valor De mil reais Tá certo Que são Essa daqui É a Leônidas A maior Acho que Ela está Com 14 polegadas De lâmina Aqui Tá certo Mas ela é uma peça Que se estende Até aqui Tem Três pegadas Nessa é uma peça Muito boa De se manusear Pode se usar Com um facão No sítio Na fazenda Em casa E pode se usar Assim Com um fio Impecável Ela ainda É Dá para a gente Colocar um mosqueado Muito legal Aqui Tá certo Aí temos Essa outra espada Aqui Que é O primeiro cliente Que mandou fazer Ele batizou Ela de Destruidora Que ele disse Que estava No filme Game of Thrones Que ele falou Então Essa peça Aqui Está com a gente Em alguns vídeos E a gente Está na promoção Dela Ela Sem a bainha Está nesse valor Aqui Tá certo E esses dois Ládeos Aqui Tem o maior Os dois Feitos De Mola De caminhão Eu vou tirar Aqui A Selinha Vai estar Mostrando Aqui Tá certo Mostrando Para vocês No detalhe São duas peças Que estão Não estão Prontas Para viajar Estão Limpas Sim Como toda Peça Que a gente Coloca Aqui Tá certo Mas elas Embora que as Guardas E os Pumos Estejam Polidos Mas mesmo Assim Ainda vão Passar Por Outro Polimento Para poder Viajar Para o cliente Quem compra Peça Com a gente Já tem Já sabe Que as Nossas Peças Aqui É uma Mostra Do que A gente Vai mandar Para as Pessoas Tá certo Então Essa daqui É peça Pegada De duas Mãos Você pode Ver Aqui É um Gladio Uma peça Romana E tem Essa outra Aqui Que também É pegada De duas Mãos Uma guarda Muito grande Quase um palmo De guarda Uma peça Muito Valiosa Para quem Adquire Para expor No deck Da sua Piscina Em cima Da sua Churrasqueira Então É uma peça Bem valiosa Para quem Adquire Ela Tá certo A última Peça O último Gladio Vem com O número 79 O Antes Dele É claro Que é o Número 78 Então Você Adquirindo Uma peça Dessa É peça Para a vida Toda Né Serinha Sim A Serinha Fica mostrando Aí Eu vou Estar indo Para o Meio Certo Fazer As considerações Finais E Fazer O encerramento Não deixe De adquirir Essas peças Tá certo Gente Chegamos Vamos ao final De mais um vídeo Mostrei Todo o material Para vocês Inclusive O material Lá As últimas peças Lá Que estão Em grande promoção Né Serinha Sim Ou seja Uma mega promoção A gente Tá com um desconto Lá De quase De 50% E Olha Olha Se não chegar A 50% Mas vamos Para os nossos contatos Que estão aqui Desde o começo Do vídeo 8 8 9 9 3 8 1 60 02 8 8 9 9 4 4 9 3 4 9 4 São os dois Contatos Aí Que estão Disponíveis Para você Entrar em contato Com a Serinha Falar com ela Compra do jeito Que der certo E entre em contato Que vai dar certo Um forte abraço Deus abençoe vocês